Um dia eu fiquei tão puta. Couta. Um dia eu fiquei tão puta que o microfone que eu tava tentando me comunicar com eles não estava funcionando. Velho, do nada, assim, eu dei um chute no microfone, o microfone bolou, você sabe, você não funciona? Também agora, já que não tá funcionando, não vai funcionar mais mesmo. Eu já destruí o microfone. E aí a gente providenciou o outro. Foi naquela forma que eu achei de arrumar um microfone que funcionava. De eles entenderem que eu precisava de um microfone. Eu sou a Nayara Azevedo, mas eu sozinha não monto palco, eu não monto luz, eu não monto som. Então, eu sozinha não faço nada. Eu sem o microfone, sem alguém pra ligar o meu microfone, ninguém vai me ouvir. Então, eu preciso deles pra tudo. Então, a gente é uma equipe, é uma família. Sim. E isso aproxima também, né, com o público, de você mostrar os bastidores, mostrar tudo. Eles gostam. É, imagino. Eu adoro acompanhar. Porque as pessoas pensam que é só glamour, e tá longe de ser só glamour. Tem um dia que é glamour, tem um dia que é glamour, tem um dia que é tudo. Tem dia que é tudo. Tem dia que é hotel cinco estrelas, tem dia que é camarim, assim, que você fala, meu Deus, eu quero morar aqui nesse camarim. Conta qual foi o último, assim, cinco estrelas, que você falou, meu Deus. Nossa, eu tive várias, eu não posso reclamar, ultimamente eu tive uns camarim que eu vou falar com você. Topíssimo, assim, sabe assim, aquele banquete de você escolher o que você quiser comer. Os contratantes têm sido, não só os contratantes, mas o pessoal da organização têm sido tão queridos, tão carinhosos comigo. Sempre foram, mas agora, depois que eu participei do reality, eu vejo que as pessoas têm um carinho por mim, um brilho no olhar tão diferente, sabe assim? E eu sinto isso. E tem dias que são, assim, tipo, é só um hotel muito simples, onde é só um cano que sai da parede e não tem nem chuveiro, tipo, não tem água quente. Tem lugares que são muito simples. E que os shows, isso não interfere em nada, porque os shows são incríveis. Você fala assim, Nayara do céu, como que você pode... Por exemplo, eu faço muitos shows no Pará, Amazonas, né? Então, assim, se você imaginar a logística, o corre que é pra você conseguir alcançar algumas cidades as quais a gente é contratado pra ir, você fala assim, meu Deus, é duas horas de avião, você chega lá no aeroporto de Manaus, e é mais duas horas de avião particular, avião menor, pra levar equipe, equipamento. Você fica duas horas voando na floresta, você fala assim, meu Deus, só tem água e mato aqui. E árvore. E árvore. E aí você pousa numa pista, quando você pousa numa pista, tem lá mil pessoas na pista, te esperando, só pra tirar foto, pra te esperar pra você chegar. É um carinho, é fora do comum, sabe? Assim, aí você chega, óbvio que você entende que em alguns lugares não tem a estrutura que eles, que tem em outros lugares, assim, questão de hotel e tudo mais. Mas, em toda simplicidade, tem tanto carinho, mas tanto carinho, que eu me sinto, às vezes, muito mais feliz num lugar como esse, que é só um cano que sai da parede com água gelada, do que num hotel cinco estrelas. Porque o carinho que eu sou recebida, desde o momento que eu pisei na cidade, as pessoas não sabem o que fazem pra te agradar. E na hora que você sobe no palco, você fala assim, peraí, vamos dizer assim que a cidade é uma cidade que tem, sei lá, cinco mil habitantes. Minha colega, na hora que você chega no show, tem lá sessenta mil pessoas. Então, de onde que essas pessoas brotaram, senhor, e vão lá pra te encher de carinha? E assim, são os shows que eu mais guardo, assim, na minha memória, incríveis. Então, não é o luxo, é o carinho. A gente vai dançar uma, você sabe, né? Que a gente sempre dança depois. A gente tem uma dancinha, afinal, a gente tem que escolher, a gente não escolheu ainda. Tá bom. A gente vai escolher. Sem putaria e sem passos difíceis. Não que eu não goste da putaria, tá? A gente tá falando aqui do ponto de vista comercial. As crianças, entendeu? Eu gosto de um negócio. Um limite ali. Eu gosto de um negocinho, de vez em quando. É um fetiche, que eu nunca consegui realizar. Porque eu nunca fui de caminhonete pra lá, né? Eu sou doida pra ir de caminhonete pra encher a carroceria de panela. Nossa, a gente tem um presente ótimo pra te dar a panela. Aquelas panelas caras, chiques, você deve amar. Não, né? Não, amiga, eu gosto das panelas de ferro, panela, de bronze. Como é o nome daquelas panelas famosas? Caríssimas. Sim. Hã? Lecruzé. Nem sei o que é. Nossa, eu nunca consegui numa dessa também, mas o povo fala que é bom. Não, deve ser, né? O que você tá falando. Eu falo pra você. Minha filha acha que é uns dois mil reais, não é? Uns negocinhos. Uma frigideirinha. Vou te contar uma coisa. Eu já comi de tudo quanto é tipo de panela, mas cozinhar numa panela de ferro. Tem o seu valor, né? Com banha de porco. Banha de porco. Alho, cebola, na hora que o cheiro sobe de um jeito. Vai contar o coração. Tá de boa? Tá batendo. Tá batendo. Bem fortinho. Tá batendo. Tá aproveitando. Amiga, eu sou totalmente desencanada pra esse trem de relacionamento. O meu negócio é... Eu sou muito focada no meu trabalho. Eu foco no que eu amo. Quando tiver que acontecer... Eu foco no que eu amo. O trabalho que se dane. Um beijo. Se tiver que acontecer... Vai acontecer, porque quando eu ficava encanada com isso, procurando... Sabe? Aí a gente acaba criando ilusão sobre aquilo que nem existe. Porque a gente quer tanto que a gente acaba enxergando que nem... Eu concordo. Mas você é de tipo de aplicativo, assim? Não, nada. Nada. É mais ali na conversa... E eu sou muito emocionada, tá? Tipo assim, se eu gostar, assim... Já tá comprando vestida de noiva. Não, eu já olho pra pessoa e falo assim... Será? Que meu pai ia gostar? Minha mãe? Será que ele... Será que ele se encaixaria no meu mundo? Gente, só pra te conhecer, só se for no seu show, né? Não é isso que for no meu show. Nunca paquerei no meu show, você acredita? Ah, para. Por isso que eu tô sozinha, amiga. Porque não... Ué, você falou que só vai pro show, volta, vai pro show, volta? É. Não, vai ser. Eu não saio de casa. Não, vai ser. Eu falo assim, que se tiver que aparecer um homem pra mim, vai ter que bater lá na porta de casa. Ui, eu sou o amor da sua vida. Tô aqui, viu? Ah, não, amor, eu acredito em Deus. Porque eu não... Dá um jeito. Porque eu não saio. Não saio. Nunca, tipo, pegou... Nunca paquiram fãs, nada. Assim, logo... Não. Logo que eu fiquei solteira... Ah, o Zana, cala... O Zana, cala a sua boca! Você tá aqui já... Casando confusão. Vocês que tem que ficar. Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro. Não, eu não quero enrosco. Não quero enrosco pra minha vida. Minha filha, quando tiver que ser... Então, eu penso assim, tô esperando ele bater lá na porta de casa. É, então... Aí, acho que vai ficar um pouquinho complicado. Pode ser que demore um pouco. Demore um pouco. E falar pra você... Eu não... Direct. Não sou paquerada por direct, essas coisas. Não. Você abre o direct? Eu abro, mas só tem... Só tem fã falando comigo. Não, mas você foi naquelas principais lá. Nas mensagens principais? Da galera que é mais seguidor? Amiga, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu, ultimamente... Eu não dou muita moral pra vocês terem, porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho um pouco de ranço de olhar algumas... Essas cantadas. Tá. Porque eu vou falar com vocês. Tem uma coisa que eu tenho ranço, é homem casado. Ah, sim. E eu recebo muito... Muito direct, muito cantadinha. Muito coraçãozinho, foguinho, olhinho. De homem casado. E olha, eu tenho vontade de printar tudo, mandar pras esposas. Eu falo aqui, ó. Porque eu odeio o trem errado. Eu odeio o trem errado. Eu sou totalmente contra. Eu sou daquele tipo, se eu ver seu marido te traindo, eu dou um jeito de filmar e mandar pra você, eu sento aqui, ó. Eu também. Faz o que você quiser com o material, mas tá aí na sua mão. Eu só não fiz algumas coisas, porque... Vontade eu tive de printar uns comentários que a pessoa mandou pra mim. Porque tem família e tem filho e vive... E ia ser um escândalo muito grande. Meu pai amado. Mas eu... Por isso que eu não mexo com esse trem de direct. Eu só falo com os meus fãs mesmo. Ah, não. Mas às vezes tem uma ali perdida. Que é tipo um comentário interessante. É. Respondendo alguma coisa que você postou. Uma interação diferente. E você nunca mandou nada? Não. Nem um olhinho assim, uma chaminha. Não, eu sou uma tapada. Eu sou uma porta. Tá, e se você ver alguém no Instagram, você fala... Hum... Você não tem curto, não vai seguir nada? Eu só olho e falo... Hum... E passo pra... Ai, gente. Ai, meu Deus. Você vai... Eu sou... Eu sou muito engessada. Eu sou... Eu admito... Eu sou... Eu sou muito engessada. Total. Caraca, gente. Isso é criação. Porque meu pai me criou desse jeito, assim, sabe? Nossa, vocês precisam de ver. Meu pai... Meu pai era muito rígido. Nunca deixou eu brincar com moleque. Tipo assim, brincar com meus primos. Era só com as primas. Eu... Meu namoro. Eu namorei um ano e dois meses. Um rapazinho, primeiro namoradinho. Era só te pegar na mão. Eu sentava aqui, ele sentava ali. Ficava tarde de tremei, olhando. Não podia... Nada, entendeu? Então, tipo... Ele falava pra mim. Se você sentar no colo de homem... Mulher que senta no colo de rapaz engravida. Ou é puta. Então, assim, meu pai criou um treino na minha cabeça. E eu seguia, assim... Até hoje, tá aí? Até hoje, tá aí. É um bloqueio. É um bloqueio. E eu tentei terapia, viu, amiga? Mas não desbloquei, não. Não. Ainda não desbloquei. Desbloquei, não. Vamos fazer alguma coisa, gente. Então, pais, mães, cuidado com a forma como vocês tentam proteger os seus filhos. Que eu entendo que tudo o meu pai fez foi pra tentar me proteger, me preparar pra vida. Mas aí, chega num determinado ponto que realmente cria um bloqueio na cabeça da criança. E fica igual eu, solteirona. Não, vai dar certo.